Chico Sade Nascido em Caçapava, mas foi em Taubaté que encontrou o seu lar Com fé e esperança, sempre persistente, lutando por um futuro a se alcançar Chico Sade, amigo de verdade, coração aberto, mão estendida, trabalho incansável, lealdade Sua história em Taubaté está gravada Vereadora, atuante, defensor do povo na Câmara Sua voz ecoou por justiça e igualdade, sempre lutou Em cada projeto seu amor se mostrou Chico Sade, amigo de verdade, coração aberto, mão estendida, trabalho incansável, lealdade Sua história em Taubaté está gravada Vereadora, atuante, defensor do povo na Câmara Sua voz ecoou por justiça e igualdade, sempre lutou Em cada projeto seu amor se mostrou Chico Sade, amigo de verdade, coração aberto, mão estendida, trabalho incansável, lealdade Sua história em Taubaté está gravada Está gravada Educação, saúde, meio ambiente Em cada área deixou sua semente Um legado de amor e união Inspiração para a nova geração Chico Sade, amigo de verdade, coração aberto, mão estendida, trabalho incansável, lealdade Sua história em Taubaté está gravada Com Chico Sade, Taubaté vai avançar Um futuro de paz, vamos conquistar Juntos de mãos dadas, vamos caminhar Chico Sade, amigo de verdade, para Taubaté te esperar